Música Graças e paz amados, xabom Nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de ministrarmos aqui para você Estamos em um tempo especial, um tempo específico Hoje nós estamos sendo abalados da nossa nação por conta de uma quarentena Mas o tempo continua Continua e as bênçãos de Deus, as promessas de Deus continuam fluindo nas nossas vidas Então nós precisamos continuar tendo um entendimento com isso Sobre tudo, tudo que está acontecendo Sem pânico, mas confiando no Senhor E hoje eu quero falar com você mais uma vez Reforçando o tempo ao qual nós estamos vivendo E hoje é um dia muito especial Hoje é dia 25 de março de 2020 E hoje às 18 horas nós vamos comemorar o nosso Rosh Kodesh De entrada do mês de Nizam Ou mês de Abibi Veja bem, queridos Por que esse Rosh Kodesh é tão especial? Porque esse mês é o primeiro mês do calendário religioso judaico O calendário original Nós temos o Rosh Hashanah mais à frente Mas esse seria então o Rosh Hashanah Onde a mudança de ciclo Ou seja, nós saímos de um ciclo de um ano Para entrar no outro Esse é o Rosh Kodesh Seria o Rosh Hashanah oficial Porém, hoje nós temos Além do Rosh Kodesh Que nós ministramos hoje Nós temos o Rosh Hashanah Mais à frente Que é a entrada do ano oficial O ano civil judaico Mas eu considero Já que os tempos são escritos São preparados para o Senhor E o Senhor é o Senhor do tempo Talvez esse Seria mais importante Do que o outro O próximo Porque esse Foi o início De todas as coisas Que Deus começou a operar Esse mês é um mês De visão Extremamente especial É um mês que nós vamos ver Que Deus Ele tem grandes coisas Para fazer No meio da sua igreja No meio do seu povo E com certeza É um mês que chama atenção Pelas suas versos E nós vamos estudar um pouco Hoje sobre o mês de Nizam O mês de Abib Vamos orar então Agradecer ao Senhor Nós clamamos ao Senhor Essa manhã Nós adoramos ao Senhor Porque pelo que o Senhor Tem feito na nossa vida O Senhor tem feito na nossa igreja O Senhor tem feito na sua nação santa Por esse nome de Deus Todo-Poderoso Nós entregamos as nossas mentes Cativas à pessoa de Cristo Para estarmos abertos Como um terreiro fértil Para a semente da palavra de Deus Por isso nós as recebemos Em nome de Yeshua Nosso Messias Amém E esse mês é o mês de Nizam Nizam, para dizer a verdade É um nome babilônico Dado a este mês Está certo? Que tem o significado Voldemis Ou seja Porque quando o povo de Israel Estava na Babilônia Os próprios babilônicos Ouviram da reputação Ouviram da história Que nesse mês Seria o mês da saída Do povo do Egito Então É o voo deles O mês que eles voam Que eles saltam Que eles saem Esse é o significado do meio Do nome Nizam Porém o nome original Dado pela Torá É o nome Abibi Abibi Seria com Beit Abibi Então esse mês Seria o Kodesh Ha-Abibi Que é o rebento Que é o rebento Do grão de milho Ou seja A estação Em que há grãos Novos E o grão Ele rebenta Está certo? Então Esse início de ciclo É importantíssimo Queridos Nós temos que ficar Atenso a todos os inícios E finais de ciclo Tanto nos Rocha Kodesh Quanto nos finais de semana Início de semana No chapá Porque fechamentos E abertura de ciclo São importantes É aí Que o inimigo Tenta nos paralisar Para que nós Não entremos Em um novo ciclo Mas também É aí Que nós podemos Ter Pela busca Da verdade O direito Não somente De transpassar Esse período Como também De ser Vitorios Sermos vitoriosos No próximo período Ou seja É um mês De preparação É um mês No qual Nós vamos Nós vamos Avançar No Senhor Avançar Na palavra do Senhor Avançar No entendimento Então Toda 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 Troca De ciclo Toda Toda Quebra De ciclo Antigo Para início De um novo ciclo É algo De extrema Importância Por isso Que Nizam É o mês Chave Por quê? Porque nesse mês Queridos Nesse mês Especificamente É Foi dado A por Deus No êxodo Capítulo 12 Versículo 2 Já certo? O primeiro Mandamento A Israel Que diz o seguinte Neste mês Ou seja Mês de Nizam Será para vós O primeiro mês É o período Chamado Inicia Inicia Esse período Em Israel Chamado Tecufá Tecufá É a primavera Tá certo? Que ela Vem Logo depois Vem os meses De Yahr E os meses Existe o mês De Silvã Todas as três tribos Elas acampavam No lado leste Ou seja Na frente Do tabernáculo Então Elas eram Comandadas Pelo Acampamento Era de Judá Ou seja Eram comandadas Pela tribo De Judá Então Quando nós Temos O primeiro mês Tá certo? O mês de Nizam Esse primeiro mês De primavera Esse mês De qual Inicia Esse ciclo Ele inicia Os seis primeiros meses O mês de Nizam É o mês Que inicia Os seis primeiros meses Que encabeça Esse período Os seis primeiros meses São os meses De verão Onde a luz É incidida Diretamente Ou seja Existe um despertar De cima A proposta Profética Que existe Que nós Recebemos a luz Diretamente De Deus Nesses seis primeiros meses Então Esse mês De luz direta É um mês Em que Deus Ele traz Muita revelação São dois São dois ciclos Ou seja O ciclo de primavera E o seguido Então Do ciclo De verão São dois meses De trabalho De chave Chaves específicas Para esse mês Por isso Querido Nós entendemos Que esse mês É um mês Específico Principalmente O mês de Nizam É um mês específico Para nós rompermos O ciclo passado Entrando no mês De glória No mês de bênção E no mês De graça Do Senhor No qual Ele vai operar Muito na nossa vida Nós cremos nisso Nós temos que entender Que Nizam É um mês Da redenção Nesse mês Foi quando Tanto Foi tanto Quanto Quanto Deus Entregou O seu filho Como sacrifício Vivo Que nós Comemoramos O Pessar A Páscoa E também O mês Da redenção Que o povo Saiu de Israel O sábio Judaico Ele diz Que Nizam Os antepassados Foram redimidos No Egito E Todos Serão Redimidos Por isso Essa profecia Vem se apontar Justamente Para o Messias Para Cristo Que quando É nesse mês Específico Em que Ele se entregou Na cruz Ou seja Consumou O sacrifício Proposto Por Deus Mas daqui a pouco Falaremos mais Sobre isso Nizam O mês Milagres É certo É o mês De Nissim Jeová Nissim É o mês De milagres É Quando você Vê o mês De Lisã Ele tem Duas letras Num Tá certo É A letra Num É Ela 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 traz Ela significa Ela tem o significado Mais profundo Milagre Ou seja Maravilhas Do Senhor No mês De Lisã O mês Que traz Então Dois Nuns Ou seja Nesse um mês De Lisã Traz dois Nuns Ou seja É o milagre Dos milagres Nesse mês Querido Nós vemos A redenção Do êxodo Onde Israel Sai Do Egito Quando se fala Então De milagres De milagres Entende-se Então Que As maravilhas Da redenção Do futuro Serão Assombrosas Ou seja Tudo que vem No mês Todas as maravilhas Que vem No mês De Lisã Serão Assombrosas E miraculosas É o mês Que nós vamos Tomar posse Do milagre De Deus Para a nossa Vida É o mês Que nós vamos Receber Uma unção De milagres Da nossa Vida E nunca Antes Talvez Mas se Tivéssemos Necessidade De tanto Reativar Esse dom De maravilhas Dentro da nossa Igreja Eu estou falando Da igreja mundial Porque quando Nós olhamos Queridos Nós precisamos Despertar A fé De muitos Para o poder De Deus O que Deus Tem feito Que Deus Vai fazer Ainda Quando nós Tratamos Ainda Queridos Da tribo De Judá Ou do Meio de Lisã Que nós Estamos iniciando Hoje A insígnia A insígnia Da letra Judaica Que Que era o Estandarte De Judá É a letra Hete Tá certo? A quinta letra Do alfabeto Hebraico E ela Traz Um significado De uma janela Ou seja Ela tem o formato De uma janela Então quando você Vê a letra Hete Você vê Que Essa janela Será aberta Nesse tempo E janela É o local Onde nós Temos visão Visão Do que o Senhor Quer mostrar Para nós Para que Esses milagres Se realizem E se sedimentem Nada mais é Do que o momento Que Deus Quer mostrar É abrir Visões Para você Janela Não é um lugar Para que nós Possamos passar Janela É um lugar Em que se Abre visões Então Essa letra Fonética O rete Constituir Uma das 22 letras Do alfabeto Hebraico E nesse período Queridos Nós temos Visões Que Deus Quer fazer O Goar Profetiza sobre A sua vida Visões Visões Empresariais Visões De prosperidade No qual Deus Falará Muito O seu coração Daqui a pouco Falaremos Um pouco Mais Sobre Essa janela Mas Nós temos Que entender Também Que esse mês Ele vai apresentar Suas oposições Tá certo O mês Nizam Ele inicia No período Que nós chamamos No calendário Gregoriano No período Do mês De março Tá certo E ele continua No mês De abril Então Quando nós vemos Nós vemos Influências De dois Tronos Específicos Primeiro Marte Em março Que é o Deus da guerra O Deus Áries O Deus Que De violência Então Nizam Começa De baixo De um trono De violência E depois Dá-se Em sequência A Abrilis Ou No mês De abril Que é Aflodite Aflodite É a deusa Da sedução Da perversão Sexual Então Nós Vemos Uma conjugação De influências Em que Nós entramos Sobre Um período De guerra De um principado De guerra De um trono De guerra E damos Sequência De perfeição Sexual E veja bem Queridos Uma coisa Por exemplo Que nós vemos Nesse período Específico Segundo Samuel 12 Versículo 1 Diz assim Aconteceu De trabalho Nós já temos De um período Entramos Sobre a influência O primeiro mês É comandar O mandato de Deus Então Davi Então Davi Então nós temos Temos que ver Então enfraquecidos E não conseguimos Judá Judá O nome Judá O significado É louvou Ou seja A adoração Vai na frente Da guerra Em Salmos 100 4 Dizendo Entrai Em adoração Isso É a principal Arma de guerra De todo Todo aquele Que serve Ao Deus Todo poderoso Então nós temos Então Os tronos De Marte Que são Os tronos De violência Luxúria Ganância Tá certo E os tronos De afrodite Que são Dos pecados Sexuais Então quando você Vê a origem De Judá Judá é o quarto Filho de Israel Filho de Leia Tá certo E ela deu Esse nome A Judá Por conta De ela ter Ela ter sido Agraciada Por mais um filho E visto Que a sua Rival Não havia Tido Concebido Ainda Então Mas a origem Desse homem Judá Tá certo Judá assumiu A primogenitura Por conta Do pecado De Rubem Tá certo De Levi E De Zacar Quando Eles Eles tomaram Ali Em pecado Então Eles tomaram Em pecado E não puderam Assumir A primogenitura É Rubem Subiu A Ao leito Da concubina De Jacó E assim Os demais Caíram em pecado Ali Confrontados Por Jacó Porque eles Não eram Homens sanguinares E não Retiram A sua espada E assim Judá Judá Assume A primogenitura Quando ele Assume A primogenitura Ele passa A ser A força Maior Da vitalidade De Jacó E assim Judá Ele deveria Então Ser o exemplo Mas Judá Ele foi Altamente Influenciado Por tudo Que acontecia A sua volta E também Pela dor Ali Da rejeição E Judá Ele começou A se ser preso E ser aprisionado Pela ganância Judá Foi aquele Que como nós Vemos ali Em Gênesis 37 36 27 Foi ele Responsável Pela venda De José Aos Midianitas Para que depois Pudesse ser vendido Ao Egito Então Judá O primeiro pecado De Judá O primeiro pecado E nós vamos considerar Que o primeiro pecado Do adorador É a ganância O orgulho Então É o mês Que nós devemos Estar atentos Para fugir Desses pecados Os princípios Desses pecados De ganância E de orgulho Também O pecado sexual Nós conhecemos A história De Gênesis 38 Quando Judá Ele Coabita Com sua nora Pensando Ser uma prostituta Quando ele Ele deveria Ter dado A sua nora Tamar Para casar Com seu filho Terceiro filho Chamado Selá Depois da morte Dos dois primeiros Filhos Por causa De impureza E Judá Então ele coabita Com a sua nora Pensando Ser prostituta E dali Ele gera Um filho Que Filhos Que vão Então Que vão Então Dar sequência A genealogia De Judá E que assume Lugar de Masia Até na Genealogia Do próprio Cristo Então Dois pecados Principais De Judá São a ganância E também A ganância E também A auxúria Ao pecado sexual Veja bem Todo adorador Ele tem que estar Atento A esses pecados A ganância E o pecado sexual Veja bem Quando Davi Ele peca Davi Davi é um adorador Por excelência Davi Ele peca Pela ganância Pela mulher Do seu general E também Ele faz Com que Faz com que Através Dos seus olhos Entre nele O pecado sexual Então Ele vai E É Embalado Justamente Por essas duas Linhas de pecado Então Todo pecado Que Confronto Adorador Está baseado Exatamente Nessas duas Situações Tanto da ganância Da auxúria Da violência Quanto Do pecado sexual Por isso Estejamos Atentos Esse mês Querido É um mês Que existe Uma tendência De isolamento Judá Também Em Gênesis 38 1 Diz que Judá É Judá Ele saiu Da presença Dos seus Irmãos Ou seja Ele saiu Da comunhão Da sua casa E isso Contribuiu Para que ele Viesse a pecar Então É um mês Que Muitas vezes O adorador Ele vai tentar Se isolar O próprio Davi Ele deveria Estar com Seu exército Na guerra E ele se isolou No seu palácio Então Davi Ele Foi confrontado Pelo pecado Sexual Porque se isolou É um mês Que Satanás Ele tenta Em muito A influência Dos tronos Tenta Em muito Afastar Os Cernos Do Senhor Da comunhão E quando Tentam Afastar Da comunhão Para que eles Possam ser Abocanhados Nós estamos falando Sobre o Espírito De Piton Ou seja Aquele Espírito Que espera O homem A mulher Estar isolado Para que ele Possa Se Enrolar Naquela pessoa Aprisionar Até matar Então É um mês Que nós temos Que estar Atentos E estar Ligados Para esse período Principalmente Agora nesse período De quarentena Que o Brasil Tem vivido Onde As pessoas Têm sido Incentivadas A Se isolarem Isso É uma Artimanha Muito Forte De Satanás Para que as Pessoas Muitas Vezes Elas Estejam Sozinhas Para então Serem Atacadas Então Mesmo Que nós Tenhamos Que obedecer Às vezes Com prudência É necessário Que nós Não Percamos A comunhão Com o corpo Então Aproveite Esse tempo De reflexão Para jejuar Para orar Para buscar O Senhor Mas lembre-se Nós podemos Estar dentro De nossa casa Nós continuamos No tempo De batalha Não é tempo De nós Entregarmos As nossas Armas Não é tempo De nós Pararmos De pelejar Porque Todo adorador Então vai lutar Contra esse isolamento Essas lutas Essas tristezas Que podem levar Até a depressão Então Amados Em nome Do Senhor Nós profetizamos Sobre toda a vida Uma liberalidade De vida Para que você Possa estar Mesmo que esteja Dentro do seu lar Você esteja Ligado Na fonte De vida Que é A Oliveira E ali Recebendo a seiva Do Senhor Então Um mês de Lisã Ele leva Várias Ele tem Várias características Específicas Primeiro É um mês De arrependimento Tá certo? É um mês Em que nós temos A liberalidade Para pedir Perdão Pelas coisas E pecados Do ciclo anterior Ou seja Todo ano Anterior Nós temos Essa liberalidade De pedir perdão E ter acesso Ao trono Da graça E nos considerarmos Perdoados Então tudo que nós falhamos No passado Nós estamos entrando Num novo ciclo E nesse novo ciclo Nós temos que entender Que Quando nós Entramos Nesse ciclo Ou seja Nós entramos Na presença Do Senhor Nós temos que entrar Em arrependimento É certo? Então é um mês De arrependimento É um mês Que as coisas antigas Se passam Então nós não Precisamos Estar Aprisionados Pelas coisas Deste mundo Pelo que Satanás Ter preparado Para nós Pelas acusações Entre os gêmeos do céu É um mês de confissão É um mês Que a confissão sacerdotal A fazer diferença Nesse tempo Então procura Procura o seu sacerdote Procura o seu pastor Procura alguém Que possa exercer Alguma autoridade Sobre a sua vida Alguma legalidade E entre Quebrando as algemas Do passado Vamos derrubar Essas barreiras De perversão Através Primeiro Quebrando os muros De vergonha Que tentam Nos aprisionar Então é um mês De arrependimento Esse mês É um mês De redenção Também É um mês Tanto que o povo De Israel Saiu do Egito Quanto o mês Que Cristo Se entregou Por nós Por que Que esse mês É um mês Específico De redenção Por que Por que Que Deus Decidiu Liberar O seu povo No Egito E por que Deus decidiu Liberar Esse mês Nesse mês De Nizam A humanidade Do pecado Veja bem Êxodo 3 Versículo 7 Diz assim Diz-se o Senhor Tendo vista Atentamente A aflição Do meu povo Que está no Egito Tenho ouvido O clamor Por causa Dos seus exatores Porque conheci As suas dores Veja bem Tanto Lá No Egito Quanto Na Vinda De Cristo Diante Da humanidade Para entregar A sua vida O que Deus fez Foi a proposta De redenção De Deus Foi pelo Clamor Para livrar O seu povo Livrar Israel E livrar A igreja De todos Os que nos Atormentam Então é um mês Querido Que os ouvidos Do Senhor Não estarão Agravados Para o seu clamor Clame a Deus É um mês De oração É um mês Que clame Pela redenção Pelo livramento Por tudo Que Deus Nos dá Esse mês Ele vem De baixo A estação De primavera Ela inicia De baixo Da unção Do primeiro Ser vivente Que é A unção Do leão Então Ruja Com coragem Porque nesse mês Nós entramos Em um mês De batalha De baixo Da unção Do leão Nós vamos Romper As barreiras De pecado Nós vamos Quebrar As barreiras De pecado Nós vamos Rugir Como leões E vencer O inimigo Nós entramos Como leões Sendo que o leão Da tribo de Judá Está na nossa frente Ele é o chefe Da matira É ele Que venceu Para vencer Então nós entramos Com toda a confiança Na nossa Batalha Então clame Ruja Clame ao Senhor Fale com ele Peça socorro Procure o seu sacerdote Seu pastor Uma pessoa Que você Que tenha autoridade Sobre a sua vida Espiritual E vá lá E confesse Seus pecados Clame ao Senhor Para que Todas as coisas Se passem Verdadeiramente Você tem direito A viver uma vida De fluidez Mas as cadeias Precisam ser Quebradas Então em nome Do Senhor Esse mês É o mês De redenção Vamos clamar Pela redenção Pela liberdade É o mês Que você vai clamar Pela libertação Do seu filho Da sua esposa Da sua esposa Da sua família Dos seus pais É o mês De choro Pranto De você gritar E determinar Verdadeiramente Diante do Senhor Com a autoridade Que o Senhor Te deu A libertação Daqueles que são Seus Então clame ao Senhor Não fique parado Não fique aí Em depressão Tudo que Satanás E os inimigos E os tronos Querem fazer É te colocar Em paralisia É um tempo De clamor Outra característica Do mês de Luzão Que é um mês De milagres Ou seja É um mês Em que foi aberto O mar vermelho É um mês Em que Deus Ele vai Entrega Seu filho E o seu filho Morre E ressuscita É um mês Que a operacionalidade De Deus Ela está Em ação Na vida De todo servo Do Senhor Então em nome Do Senhor Querido Não é um mês Que nós não vamos Estar Nós não vamos Estar Sem armas É um mês Em que nós Somos ativados No milagre É um mês Que o Senhor Vai te ativar E você vai ver Coisas maravilhosas Acontecerem Nesse tempo Eu profetizo E glorifico a Deus Por isso Porque eu já vejo Isso acontecer Nas nossas vidas Na vida Dos servos Do Senhor Esse mês Também É um mês É um mês De primícias É a cabeça Do mês É uma chamada Cabeça do mês O mês de primícias Veja bem Querido Esse mês É em que Nós consagramos Todas as nossas finanças Tá certo Em números Dez Dez Diz Semelhantemente No dia Da vossa alegria Nas vossas Feminidades Nos princípios Dos vossos meses Também Tocareis A trombeta Sobre os vossos Holocaustos Sobre os vossos Sacrifícios Pacíficos E serão Por memorial Perante O vosso Deus Por que Tocar Trombeta Tocar Trombeta Ele traz A especificidade E uma relação Quanto ao propósito Da adoração Em nossas primícias E ofertas Por que primícias E ofertas Não em dízimos Justamente Porque os dízimos Queridos Eles não multiplicam Tá certo Os dízimos Ele não multiplica Quando você semeia O seu dízimo Você não está entregando Na verdade Você entrega O seu dízimo Você não está semeando O dízimo Ele protege Os outros Noventa por cento Que você Tem pra si O dízimo É protetor Agora Quando você Oferta E quando você Primicia E principalmente Uma chave específica Esse mês de Nisã A oferta Que deve ser dada Na Páscoa Especificamente É uma oferta Especial É uma oferta De princípios Especiais Mas por que É tanto importante Veja bem O dízimo Ele vai te colocar Ele vai confrontar Os tronos De orfandade Certo E por que Só dizima Quem é filho Então Somente Aquele que Entende Que tem um pai Vai entender Que ele pode Suprir o seu pai E assim Ele não vai sentir Falta de nada Uma criança Dorme E acorda Sabendo que vai ter Só uma madeira Só um avimento No outro dia Ele não se preocupa E é assim A visão No dizimista Agora Isso quanto aos dízimos Agora as ofertas E as primícias São sementes Onde a oferta Livra e quebra Toda Espírito de avareza E de Bancarrota Na nossa vida E as primícias Nos colocam Em lugares de honra Então a primícia De Nizã E a oferta De Nizã É uma oferta Especial Veja bem Queridos Em Mateus 13 8 e 9 O próprio Senhor Ele nos fala Sobre uma Multiplicação Da semente Ou seja Nessa multiplicação Da semente Em que se multiplica Cada semente A 30 60 E 100 Por 1 No mês De Abib A multiplicação Da semente É no mínimo 400 Por 1 Não é erro De conta É verdade Porque a Bíblia É o mês Do romper Do grão De trigo Onde Um grão De trigo Gera pelo menos Uma espiga Que tem 400 A 1.600 Sementes Então a Bíblia É o mês Da multiplicação É o mês Que a semente Querido Ela é Ela é Sobrenatural Por isso A letra Rete Que nós falamos No início A janela Está aberta É onde Deus Quando Deus Fala Em Malaquias Sobre os Dízimos E ele fala Assim Por que vocês Me roubam Faz prova De mim O dízimo É aquele Que te dá Direito A fazer Prova De Deus E você Diz Para Deus Senhor Eu preciso Ver E o Senhor Vai abrir Janelas Do céu O que significa Janelas Deus vai te Mostrar Caminhos Pelos quais Você vai Prosperar Deus não vai te Dar semente A semente Tem que ser Semeada Após Mas Deus Em a Bíblia Ele vai fazer Mostricar Sua semente Ao mínimo Quatrocentos Por um Por isso A oferta Que é dada Na Pásco Ela é uma oferta Que deve ser Observada Quando o judeu Ele separava O cordeiro Da festa De Pásco Ele separava Um cordeiro Que ele Servava Durante o ano Todo E no quarto Ano No quarto Dia Antes Ou seja No décimo Dia Agora De Nizam Esse cordeiro Era levado Para a convivência Para dentro de casa Para a convivência Da família É um cordeiro Que tem que ser entregue Você tem que se relacionar Com ele É uma oferta Que você vai se relacionar Por ela Por um longo tempo Você vai entregar O seu melhor Porque nesse mês Deus vai trazer Prosperidade Multiplicada Não é apenas Um período No qual Você vai receber Trinta Sessenta E cem Mas você vai receber Quatrocentos Mil e seiscentos Por um Então É um princípio Básico Do mês De a Bíblia É por isso Que essa mudança De chave Essa girada Essa chave Essa prosperidade É importante Para nós Então Quando nós Vemos Isso acontecer Nós vamos Entender Querido Que a Bíblia É um mês Que a semente Ela tem Um fluir Maior Veja bem A Bíblia O Senhor Deus Entregou Uma única Semente Chamada Yeshua Onde a semente Do Senhor Foi consumada Veja bem Não foi No nascimento De Cristo Mas a sua oferta Foi consumada E o próprio Cristo Fala na cruz Está consumada Ou seja A oferta Foi entregue A semente Foi semeada No momento Que a semente Foi semeada Na cruz Ela se multiplicou Milhares E milhões E bilhões De vezes Para até chegar A essa igreja Que está hoje Então querido A Bíblia É um mês Que a semente Ela é próspera Então Pense Na sua oferta Não é questão De dinheiro Nós não estamos Ligados a mamão Nós não tememos Ofertar Quando nós Vemos pessoas Falando Ah Os pastores Isso Os pastores Aquilo Querem dinheiro Querem dinheiro Pessoas que estão Suamente Aprisionados A mamô Nosso Deus Não é o dinheiro Mas é o que Nós podemos Ofertar E sacrificar Sabe por quê? Porque Oferta É sangue Quando você Oferta Você for oferta A sua própria vida O tempo de trabalho Que você deu Ou seja Você oferta A sua própria vida Você oferta Os sacrifícios Os sacrifícios do passado Eram dados todos Por sangue Então Era por vida Então quando você Oferta Quando você Preunicia E Deus vai fazer Com que essa oferta Se multiplique Creia nisso Creia nisso Creia que o Senhor Não somente fará No pouco Mas fará no muito Em excessiva Em excessiva abundância Por isso Olha Deus Clama ao Senhor Feche seus olhos Fala Senhor Qual é a oferta Que eu tenho Que entregar Neste mês Qual a oferta Que eu tenho Que entregar Neste mês Nós Temos aprendido Do Senhor Que você não Precisa orar Para Deus Você entregar Uma oferta De dois Cinco Dez reais Não é a quantidade Mas você tem Que orar Para Deus Te mostrar Qual a oferta Que você vai Ter que dar Muitas vezes Essa oferta Não é só dinheiro Deus vai falar Que você vai Ter que entregar Muito E talvez Até a sua Própria vida Muitas pessoas Não tem nada Para entregar Como aquela Viúva pobre Mas ela entregou O seu próprio Sustento Ou seja Ela entregou A sua própria Vida Diante do Senhor E é esse Essa A importância Maior Do que Nós precisamos Entender Neste tempo Nós vamos Então Romper Essas cadeias De morte De guerra De luta De ganância Na nossa vida De pecados Sexuais Na nossa vida E vamos Entrar Em um tempo De alta Prosperidade Para você Para a sua Igreja Para a sua Família Para o seu Município Para o seu Estado Para a sua Nação Você vai Entrar Em um tempo De prosperidade Prosperidade Também Também Aquele Gostei Se você Gostou Que isso Vai nos Ajudar Nós estamos Crescendo Para que esse Ministério Alcance Mais e mais Pessoas E contribua Com muito mais Pessoas No Brasil No mundo Como ter Contribuído Mas as tendas Têm que ser Alargadas E você Vai nos ajudar Muito Coaborando Conosco Apenas Se inscrevendo No nosso canal Indicando Uma pessoa Que precisa Nós temos Vários vídeos Aí no nosso canal Que falam Sobre libertação Sobre cura Sobre prosperidade Sobre Sobre viver Liberalidade Então em nome Do Senhor Você vai vencer Eu creio nisso Pelo poder Do nome Do Senhor Então nós vamos Orar agora Eu quero Louvar a Deus Por sua vida Desde já Mas eu quero Apresentar Eu vou mandar Normalmente Nós fazemos Essa reunião E essa Administração Na nossa igreja Nas nossas igrejas Porém Hoje pela quarentena Estaremos fazendo Nosso lar Mas eu vou deixar A oração Na descrição Para você Para que você Possa orar Pelos seus Filhos Pelos seus Sua família E você possa Entrar Nessas Virada de mês Se você quiser Faça sua mesa Junto com sua família Compartilhe Oferte ao Senhor Entregue a sua oferta No seu altar Una-se com sua família Nesse momento E vá E receba O melhor Do Senhor Então vamos Orar então Pedindo que a Benção do Senhor Veja sobre a sua vida Meu Deus Criador do céu E da terra E de tudo Que existe Somente a ti Senhor Consagra a benção Dos meus tempos E estações Meus inícios E finalizações E finalizações As minhas transições O zelo do Senhor Está sobre a nossa vida Nada temeremos De quem Teremos medo Neste momento Eu subro Pela cruz de Cristo Me apresento Diante do trono De glória E consagro Ao meu Deus O mês de Março E Abril Pois o meu amanhã Pertence a Ele Nele sou salvo Curado Preservado Protegido E restaurado Pai Me arrependo E renuncio Toda a influência Marigna De pecados Ligados Ao signo Que sustentam O trono De Ares Marte E Abril E Zafedite Abençoo O meu nascimento Se foi No período Neste período E toda a influência Que recebo Deste período Peço Que desvivem Todas as influências E as queimem Queimem Todas as marcas De uniquidade Recebidas Neste tempo Conforme Dos sete Espíritos De Deus Peço A purificação Pelo sangue Que eu seja Marcado Com as marcas De Cristo Jesus Em nome De Jesus Ativamos As bênçãos Da tribo de Judá De acordo Com Gênesis 49 8 Os meus irmãos Ovarão Comigo A minha mão Estará Sobre o pescoço Do meu adversário E do inimigo Da minha alma Eu tenho A unção Do leão Da tribo De Judá O Senhor Ouve a minha voz E me coloca No meio Do meu povo Não ficarei isolado O Senhor Adestrou Minhas mãos Para a peleja E Ele mesmo É que auxilia Contra os meus inimigos Peço perdão Por toda Infidelidade Nos dízimos Ofertas E promissas Em Cristo Recebo Perdão E ativo O segredo Das janelas Do céu Conforme a palavra De Deus Malacrias 3 Em nome De Yeshua Eu tomo Posso Do elemento De vitória Aplicado O poder Do sangue De Yeshua Sobre a minha vida Meu espírito E alma Sobre a minha família Meu ministério Bens E negócios Em nome Do Senhor Que Deus te abençoe Amém